Continuou durante toda a tarde o julgamento do zineiro Marcelo Cury, acusado de duplo homicídio em abril de 97, em Ribeirão. Davi Florin traz mais informações. O salão do júri ficou lotado. Centenas de pessoas acompanharam as palavras do promotor de acusação e também do advogado de defesa. Durante uma hora e meia, o promotor de acusação questionou o laudo do perito Ricardo Molina e também a suposta inocência de Marcelo Cury. Já o advogado de defesa salientou e reforçou bastante a respeito da inocência de Marcelo Cury e também sobre a tese de que o laudo do perito é de fato verdadeiro. Durante a tarde, ainda com várias pessoas aqui no fórum, Sérgio Nadruz Coelho, que sobreviveu aos tiros, falou com a nossa equipe. Eu vim para cá para falar o que eu sabia, a verdade. Tanto que eu falei para o juiz, assim, excelência, se fosse para mentir eu não viria. Não ia perder meu tempo, 12 horas de carro dirigindo para vir para cá para falar mentira. Eu falei tudo aquilo que eu sabia, o que eu vi. Pelo que ele fez, friamente, acho que deve ser condenado, sim. Ainda não há previsão de quando sairá a decisão. Davi Florim para o Jornal da Clube. Davi Florim para o Jornal da Clube.